A CIDADE NO BRASIL Ah! Olha! Olha aí... as imagens... todos os espectadores derrubm completam! A gente precisa de isso sobre o que outros procuravam... Os cairos para as festas. O que você faz? O que é que você faz? O que você faz? A cidade tem tipo de descoberto... E assim que fazer isso ... O que ela diria, como está em casa? Agora, o que é que está acontecendo? Você vê que o mundo está com quem está ficando a vida. Você sabe? O que é que Snow está sendo morto para ela? Porque uma pessoa que está morta? Porque o que é? Sim, sim, minha irmã de Lightning. Ah, o que é que o Snow está se derrubando com a Sera? Eu sempre pensava que a Sera morreu e pensava que o Sera morreu... Então, o meu coração ficou cansado, e tudo foi fria. Estou cansado... Minha senhora, você já vai se liberar a Snow? Você vai se liberar a sua memória de seus inimigos. Eu acho que é só o final da sua vida. E aí 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 Tchau, tchau. E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que você quer dizer? Não, 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 não. O que é isso? Então, vamos lá. Tchau.